E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje eu irei ensinar vocês como usar o seu celular com webcam, como eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu estou usando o meu celular com webcam. Se você quiser saber a respeito, fique até o final desse vídeo. Então pessoal, vou deixar o link direto aí para vocês baixar no computador, tá? Você vai clicar aqui, não o Prism Live Studio, mas sim o Prism Lins, que está aqui. Prism Lins, vai estar sim, você vai clicar em Windows, tá? Clicando sobre ele com o botão esquerdo do mouse, ele vai iniciar o download, ele vai baixar. Eu já baixei pessoal, para a gente adiantar o vídeo, está vendo essa pasta aqui, mostrar na pasta? Você vai dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, certo? E aí vai iniciar a instalação. Enquanto ele vai iniciando aqui, a gente vai ir lá para o celular agora. Aqui você vai entrar no seu Play Store. Feito isso, você vai pesquisar Prism Live. Vou dar o link aí para você também, baixar, para você instalar ele, né? Aqui no caso a gente vai instalar. Clica sobre instalar. E ele vai instalar aqui, o Prism Live Studio. Aqui no caso pode ser o Prism Live Studio. O Prism Lins é o que vai ser no computador instalado. A gente vai sair da tela aqui do celular, a gente vai para a tela do computador. E aqui a gente vai clicar em instalar também, porque já foi baixado, né? A gente já baixou ele aqui, a gente deu um duplo clique com o botão esquerdo. A gente vai fechar o navegador, né? E a gente vai esperar ele instalar, tá? E aí pessoal, você dá um clique aqui. Certo família? Vai abrir aqui para vocês fazerem a... Para vocês logarem com a conta de vocês pelo computador. Eu vou escolher a Google, tá? Aquelas opções ali, eu escolhi a Google, que é a opção mais fácil para mim aqui. Eu vou escolher uma conta para conectar. Feito isso, eu vou confirmar. E o login foi com sucesso. Fecho o navegador e vou correr lá para o celular. Aqui no celular, família, deixa eu abrir aqui a tela do celular. Vou dar ok aqui no computador. Eu vou aqui entrar no celular. Aqui no celular, família, a gente vai abrir. A gente vai... Clicar aqui em Google. No caso, eu vou logar com a mesma conta que eu loguei no computador. Certo? Feito isso, a gente dá ok aqui. Ele está pedindo permissão para acessar a câmera do seu celular. Jóia. Dá ok. E aqui, pessoal, essas opções aqui são para fazer live. Essa parte aqui é para você editar o layout, né? O layout, 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 na transmissão. No caso da gente aqui, o foco é fazer do celular, uma webcam para você usar no S-Studio. Ou em outro programa, né? De gravação aí, de live. E aí, estamos aqui, pessoal, com ele para mirado, né? Em mim aqui. Agora a gente vai para a parte de conectar ele no computador. Ele aqui, pessoal, apesar de estar aparecendo para vocês aí na tela do computador, é porque eu estou usando outro programa para acontecer essa situação, né? Mas para ele ficar no computador, no BS-Studio, como a webcam que você usa, você vai precisar acessar o Prisminins aqui no computador. E aqui, pessoal, eu vou estar removendo essa webcam aqui para não atrapalhar, né? Vamos estar removendo a webcam para não atrapalhar. Eu era para ter usado um comando aqui, mas eu vou aqui da forma mais antiga, né? Vamos estar removendo a webcam aqui da forma mais pré-histórica. Eu era para ter clicado, criado um comando aqui, mas tudo bem. Aí, pessoal, você vai vir aqui, tá vendo esse curativo aqui? Você vai conectar Prisminins mobile. Que aqui, no caso, é onde você vai conectar o celular, tá? Então, você já tem que estar com ele em mãos. Conecta aí. Aí, eu quero que é o QR Code, certo? A gente vai estar com eles aqui em mãos, certo? A gente vai... Colocar ele aqui para ele estar lendo o QR Code, tá? Estou com ele aqui, já mirando no computador, tá vendo? Aí, aí está o QR Code. O que vocês irão fazer aqui no celular? Tá vendo? Essa seta aqui, conectar. Se você tiver com cabo, ele vai conectar via cabo, tá? Está aqui, ó, conectar. Tá vendo? Você clica aqui, conectar. Vai aparecer a opção aí de QR Code. Para não confundir sua mente, você vai vir aqui. Tá vendo? E vai clicar em conectar. Observa só o que vai aparecer aqui no seu celular. Tá vendo? Só encostei ali no QR Code, já apareceu. Aí você dá OK no celular, certo? E volta lá no programa lá do computador. Você clica aqui, aí, conectar. Aqui no celular. Conectar. Conectar. Clica em conectar. OK? Ele já foi conectado. Tá vendo? Ficou da hora, né, pessoal? Agora, gente, a gente vai mirar ele para mim. Aqui, ó. E vai mirar ele. Tá vendo? Vai mirar ele para mim. Ele já está mirado em mim. E aqui, no caso, é uma tela que eu conectei para espelhar o celular. Eu quero conectar o celular na UBS Studio. Eu vou criar uma cena, certo? Eu vou apagar essa cena aqui. No caso aqui, a cena que eu estava usando antes, né? A cena que eu uso essa webcam. Vou estar criando uma segunda cena. Eu vou para isso, eu vou escolher essa aqui para vocês verem como é que cria uma cena. No caso aqui, eu vou estar clicando aqui nesse xizinho aqui do canto. E vou criar uma cena aqui, no caso, cena 13 que apareceu. Aqui não tem nada. Está tudo escuro. Vocês não estão vendo nada. Eu vou clicar no xizinho aqui. E clicar em captura de tela 2. E vou aparecer, tá? Pronto. No caso, está aparecendo o computador. Então, aqui, olha, foi no xizinho aqui que eu cliquei nesse xizinho. E foi em captura de tela. Aqui em captura de tela, você dá ok. Eu já criei a captura de tela, eu não vou criar de novo. Não faz sentido. Clica aqui no sinal do xizinho aqui da frente. Você clicou primeiro nesse daqui para criar a cena e você clicou nesse aqui. Agora, pessoal, nós vamos ver se realmente o dispositivo está funcionando. Vamos clicar aqui em dispositivo de captura de vídeo. Já existe um funcionando. Eu vou usar o outro, né? A outra webcam. No caso, eu estou usando a webcam do computador. Agora, eu vou usar a webcam do celular, certo? Então, vamos dar ok. E aí, pessoal, vai estar aqui a general webcam, que é a webcam do computador. E você vê que não está funcionando, porque eu não vou usar ela. Então, você vai clicar aqui na primeira opção, prismis, 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 lins 1. A gente clica nela e já apareceu eu aqui ao vivo. E aqui, pessoal, já está minha webcam, tá? Vocês estão vendo aí agora, eu na webcam. E vou estar reduzindo aqui para vocês verem na parte de tratamento. Se você precisar fazer um tratamento, é só você clicar aqui, ó. Com o botão direito do mouse e procurar filtros. Aqui em filtros, você vai fazer qualquer coisa, como se fosse um webcam do normal do computador. Vamos clicar em remoção de fundo. E é um programa que eu uso, né? Para você ver que funciona. Eu vou estar clicando aqui, mudando aqui a... E você observa que eu já estou com ele funcionando o programa, né? Usando um processador. Agora, vou usar a placa dedicada. Agora, pessoal, eu vou tirar dessa remoção de fundo e vou usar a outra opção. Vamos ver se vai funcionar aqui, né, pessoal? É... Deixa eu ver. Cadê? Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar aqui. Deixa eu ver que eu vou colocar aqui essa opção. Assim, essa opção aqui, que é essa opção de desfocar fundo. Então, pessoal, você está vendo aqui o programa está funcionando. Então, família, se vocês gostaram, né? Compartilha com os teus amigos. Que estão precisando de uma solução como essa. Eu vou estar transformando aqui, eu vou ficar com o botão direito do mouse e vou estar clicando em transformar. Vou estar com o cadeado destravado aqui e vou estar estendendo a tela para ficar eu aqui completo. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilha com os teus amigos. Apoie esse canal, hypando ele com a nova ferramenta do YouTube que vai aparecer para vocês. Se não apareceu, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Compartilhe lá nos grupos, nas suas redes sociais. Tamo juntos. É valeu!